Música Pode jogar, pode jogar A gente vai jogar É, vai pular ele, mas você É, só ele que pegou Joga mãe Pode jogar Escolhe um Já jogou Ele está olhando Ele está olhando Aêêêê Ai 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 A sua mãe é gozada Mãe faz assim Mãe faz assim Não Eu não Eu não Eu não gosto de botar a mão Depois chego Tem aranha ali Para limpar a mão Ah não Fica Vem